Se ele fizer oito ali, quem fizer oito ali ganha, acho que é até o pai Terminou? Ganhou o seu pai, foi? Terminou, amor Tu ganhou, foi? Sim Ih, deu um sorriso aí de vencedor É Aí ficou muito perto, amor Peraí, 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 vai agora, agora, vai Vai a raquete aí Ei, meu beijo Pode desligar